Boa tarde. A educação vem ou deveria vir de casa. Por que falamos isso? Pois tem sido recorrente a reclamação de várias pessoas que nas entradas e saídas dos horários escolares os pais desrespeitam o mínimo da convivência e das leis de trânsito, estacionam em cima da faixa de pedestre, não respeitam a vaga de cadeirante, estacionam na frente de portões de garagem. Que exemplo que esses pais estão dando para os seus filhos? O desrespeito, o jeitinho, é isso que estão passando. O mínimo de convivência e respeito para o consumirante. Todos nós temos compromissos, temos responsabilidade, temos horários. Custa esperar a vaga, esperar a sua vez, estacionar para largar seu filho na frente do portão. Não precisa largar seu carro, atravessar na frente da faixa de pedestres ou deixar estacionado na frente de um portão de garagem. O mínimo de convivência seria muito bom. Depois a fiscalização de trânsito vem e multa, aí o fiscal de trânsito é arbitrário, o fiscal de trânsito é o ruim. Os pais deveriam sim dar o primeiro exemplo da boa educação e da boa convivência. E aí Obrigado.